A ex-secretária já tinha desmentido o Anderson Torres, agora a ex-assessora também desmentiu o Anderson Torres e complicou ele bem, mas bem complicado, principalmente no caso da minuta golpista, que era uma minuta de golpe, que ali decretava que ia fechar o TSE, que ia formar um comitê de militares do exército, que iriam gerenciar o Brasil sob a tutela do presidente Bolsonaro e anular o resultado das eleições. Pois bem, essa minuta aí, o Anderson Torres falou para a Polícia Federal uma coisa, a ex-secretária dele falou outra e a ex-assessora também desmentiu o Anderson Torres, ou seja, duas pessoas já desmentiram a versão dele e ficou muito difícil a situação dele. Só que tem uma coisa que foi revelada agora, ele já escolheu o novo advogado dele e o novo advogado falou, olha, não cogitei ainda a delação premiada, porém o que se fala em Brasília é uma coisa completamente diferente. Para quem não sabe, o Anderson Torres está em depressão e amigos dele avisaram que ele está tomando remédios para o último nível de depressão, aquele nível quando a pessoa, quando não está medicada, ela só chora e pensa em tirar a própria vida, esse nível que está o Anderson Torres. Engraçado, né? Na hora de organizar ataque terrorista, na hora de mandar a Polícia Rodoviária Federal impedir petista de votar, aí ele estava todo sorridente, né? Aí não tinha depressão, né? O cara estava todo pimpão, todo bonzão. Aí na hora de pagar pelo crime que cometeu aí, ah, coitado de mim, coitado, aí chora, chora, chora. Bolsominion é tudo igual. Na hora de pagar o crime que cometeu, todo mundo dá uma desculpa aí, né? Igual esses caras, mulheres, homens aí que cometem crime de racismo, não sei o quê. Na hora que vem a Polícia, ai não, é que eu estou tomando remédio. Sempre assim, todos, já percebeu que é praxe deles de colocar uma doença aí psicológica para falar que esse é o motivo dos crimes? É engraçado, né? Um monte de gente aí tem depressão, não vi nenhum deles cometer crime, só os bolsonaristas. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o problema do Anderson Torres, o buraco é bem mais embaixo, não é só ele que está com depressão, não. Na família dele está praticamente todo mundo doente, ele tem três filhas. A filha dele de 13 anos o visita aos finais de semana, todo final de semana ela vai lá no batalhão da PM, onde está preso o Anderson Torres. Então, encontro aí emocionante que ele tem uma vez por semana com uma das filhas. As outras duas têm 9 e 11 anos, elas, olha só o nível, elas pararam de ir para a escola, elas abandonaram a escola, menina de 9 anos e outra de 11 anos. Elas vão perder o semestre aí, vão perder aí, talvez o ano letivo, talvez repitam de ano, porque elas não vão para a escola desde o começo do ano letivo. As duas estão sob acompanhamento psicológico, sabia disso? Desde que o papai delas foi preso, imagina a menina lá, ama o papai, tudo mais, não sabe que o papai é um criminoso, que o papai estava organizando ataques terroristas, tentando dar um golpe de estado, não sabem disso. Então, elas estão sob acompanhamento psicológico. Agora, imagina o cara que ele sabe que não apenas ele foi preso e acabou, desgraçou a própria vida. Não! Duas das três filhas dele também estão aí, podem perder um ano letivo e também perder um ano de vida graças ao papai. Isso se ele for solto, talvez não seja solto, elas percam mais ainda. Só que tem um outro problema que levou o Anderson Torres à depressão profunda. Ele já estava com depressão desde que ele foi preso, eu estou falando aqui que ele chora muito e tudo mais, vaza essas notícias. Porém, a mãe do Anderson Torres, ela foi diagnosticada com câncer, depois que ele foi preso. Uma semana depois de ele ser preso, ela foi diagnosticada com câncer e ela começou uma quimioterapia. E aí, o Anderson Torres aí abaixo, porque ele não está aí acompanhando a própria mãe que está com câncer. Por que ele não está acompanhando? Porque ele está preso, porque tem todo um golpe de estado no Brasil. Ali foi cúmplice de atos terroristas. Então, a situação pessoal dele, se você ver, mãe, filhas, a situação dele mesmo está péssima. Virou uma desgraça. Uma desgraça mesmo, assim, de filme de dramalhão, a vida do Anderson Torres. Eu, Thiago, tenho zero de empatia nessa desgraça aí, nesse fogaréu que é a vida do Anderson Torres. Eu tacava um caminhão de querosene. Não estou nem aí, fascista que se dane. Só quero ver se ele vai delatar ou não. Essa é a única coisa que eu quero ver. Pois bem, em meio a toda essa desgraça, o Anderson Torres, ele... Ah, eu falei caminhão de querosene usando, obviamente, a referência do que os bolsonaristas queriam fazer no aeroporto de Brasília. Vamos lembrar com todo o apoio do Anderson Torres. Vamos lá. Eu quero saber da delação dele. O Anderson Torres, no meio dessa desgraça, ele demitiu os três advogados que tinham. O chefe dos advogados dele era o Rodrigo Roca, que é um advogado amigo do Flávio Bolsonaro, advogado de militares, tudo mais. O estopim para o Rodrigo Roca ser demitido foi o seguinte. Ele começou a defender familiares daquele torturador, o Ustra. Quando isso aconteceu, foi que a esposa do Anderson Torres falou para ele, Anderson, vem cá. Você está querendo aí a articulação com ministros do STF, falar que você é moderado e o seu advogado está aí defendendo o torturador, né? Defendendo familiares de torturador? Não vai pegar bem, Anderson. Mas não vai pegar bem mesmo. Troque de advogado. Aí ele trocou de advogado, colocou um... Eu até esqueci o nome do advogado dele, eu estava andando no Google. É advogado de militares também. Trocou seis por cinco. Seis por seis. Quase seis por meia dúzia. Quase isso. Seis por cinco ou por sete. Ficou ali na margem de erro. Mesma porcaria, não mudou em nada a situação dele. O que mudou é o seguinte. É que o novo advogado, se o Anderson Torres quiser delatar, ele vai aceitar a delação premiada. Mas ele disse que não foi cogitado. Ele nem pode falar que foi cogitado ainda, porque o Anderson Torres e o advogado estão sob intensa pressão do bolsonarismo. O Bolsonaro está com os dois olhões assim, pra cima do Anderson Torres, pra ver se ele vai delatar ou não, porque o Bolsonaro está apavorado. Apavorado. O depoimento... Agora vamos aos depoimentos que ferraram a situação do Anderson Torres nessa semana. Vamos lá. Quanto à minuta golpista. A minuta golpista foi achada num armário. Na casa do Anderson Torres, com outros papéis. O Anderson Torres falou que ele tinha uma assessora. Que ela tinha o papel... O ministro tem vários assessores e assessores, tá? Ela tinha o trabalho, entre outras coisas, de filtrar documentos, papéis que chegavam ao escritório dele. e decidiu, ó, isso aqui é útil, isso aqui você não precisa nem ler, que é coisa inútil, não vale a pena. E que ela é quem filtrou e colocou o papel da minuta golpista nas coisas úteis pra levar pra casa. Trabalho de lição de casa, trabalho pra fazer em casa. E que deve ter sido um erro da assessora. Não, eu nunca vi esse papel, não faço ideia. Ela que colocou esse papel ali. Porém, saiu o resultado das digitais que estavam no papel. Não tem digitais da assessora, de nenhuma assessora dele. Só tem digitais dos policiais que tocaram. Ou seja, tem uma chance muito grande desse documento ter sido impresso. E alguém pegou... Eu não tenho folha aqui, mas você pode pegar a folha assim, colocando os dedões. Ou você pode pegar ela do lado, assim, com mais cuidado. Ou alguém pegou a folha com mais cuidado. Ou pegou a folha de uma maneira que só colocou uma parte da digital que aí não dá pra... Pegou pelo canto, assim, da folha, alguma coisa assim. Ou pegou com o dedo assim, alguma coisa que aí não dá pra eles saberem de quem é digital. Tem muitas digitais ali que a polícia não conseguiu identificar de quem é. Não tem digitais, mas o fato é que não tem digitais aí da assessora dele. Então, chamaram a assessora pra depois. Ô, assessora! Olha, como é que eram controlados aí os documentos do senhor Anderson Torres, do seu chefe? Diz a assessora. Ah, não. Ele é quem fazia a filtragem dos documentos. Ele escolheu o que ele ia levar pra casa, o que ele ia levar. Aí a polícia federal pergunta. Não, mas peraí, vem cá. Peraí. Você é a assessora dele. Você não fazia uma filtragem dos documentos, um filtro? Ó, esse aqui você pode ler. Esses não são úteis. Nada assim. Ela, não. Os documentos chegam ao ministro, ele que lê. Ele que sabe o que é bom pra ele e o que não é. Não fazia filtragem nenhuma, não estava nas minhas funções filtrar documentos pra ele. Vamos lembrar agora uma coisa. Estamos em 2023. O cara tem que filtrar papel que ele vai receber. Filtrar papel. O cara recebe um monte de documento online. Ele que leia os documentos. Pois bem. Aí você vê. Se o documento foi impresso, não tem digital. Se já foi impresso, foi direto colocado junto com outros documentos que pra ele eram importantes. E que também, pelo que se apurou aí das investigações, pelo que pouco que vazou, tem documentos comprometedores pro Anderson Torres ali também. Então a situação dele piorou muito. Mas muito mesmo. Porque ele foi pego na mentira. Tanto pelo documento da polícia, quanto pela fala da assessora que negou o que ele falou. Ela desmentiu ele. Desmentiu. Falou, ó, não. Quem decidia era ele. Ele lia os documentos. Ele decidiu o que levar pra casa ou não. E os documentos importantes ele levava pra casa e não ficavam no escritório. Então a minuta era um documento importante. Deu ruim. Deu ruim. Olha, com uma amiga assim quem precisa de inimigas. Ô, vai ver, não era amiga. Trabalhava porque ele não gostava dele. Tá. A ex-secretária também falou a mesma coisa. Olha, era o Anderson quem cuidava dos documentos. Eu não. O Anderson falou que o documento tinha sido entregue pela... Ele falou que o documento foi entregue pela secretária. Mas que quem separava os documentos era a assessora. A secretária falou, não entreguei nada pra ele. E a assessora falou, eu não separava nada. E aí quando a polícia pega o depoimento da secretária e da assessora, bate. Quando pega o depoimento do Anderson Torres, não bate nem com um, nem com outro. Aí você fala, peraí. Quem tá mentindo nessa história? O cara que já está preso. Que temos... O Flávio Dino falou essa semana que tem inúmeras provas de que o Anderson Torres participou dos atos do dia 8. E que muita coisa não foi divulgada. Então tem muita coisa que eu não sei e que você também não sabe. Saberemos um dia. Tá? Aí você vai acreditar no cara que tá preso ou vai acreditar nas duas ali? Pois bem. Eu quero muito que daqui muitos anos você veja aí o Thiago velhinho, com 70 anos de idade, o Anderson Torres ainda esteja preso. É isso que eu quero ver, viu? Aqui 40 anos esse cara continue enjaulado. Ó, lutaremos pra isso, viu? Ele, Bolsonaro, esses todos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou. Tchau.